O assalto aconteceu dentro da linha 53, o ônibus Messejana-Papicu-Washington-Soares. De acordo com testemunhas, foi no final da tarde desta terça-feira, quando três criminosos subiram no coletivo e logo em seguida, na Avenida Perimetral, no bairro São Cristóvão, em Fortaleza, eles pularam a catraca e anunciaram o assalto. O coletivo, que estava com média de 20 a 25 passageiros no momento da ação criminosa, rapidamente os três criminosos conseguiram já efetuar toda a ação criminosa e levando objetos pessoais das vítimas, como aparelhos celulares, óculos, dinheiro inclusive e outros objetos. O motorista do coletivo da linha 53, ele observou pelo retrovisor do ônibus que algo estava acontecendo de errado bem atrás dele em relação aos passageiros. Rapidamente, ele ainda na Avenida Perimetral, em Fortaleza, ele chegou a buzinar no momento que viu uma viatura da polícia militar passando. Logo que ele realizou esta ação, um dos criminosos chegou até o motorista com a faca e o ameaçou de morte. Neste momento, a vítima, assustada, que seria no caso o motorista do ônibus, ele chegou a perder o controle do veículo. Bateu em um poste também na mesma Avenida Perimetral, no bairro São Cristóvão, em Fortaleza. E neste momento, uma viatura do batalhão de policiamento do meio ambiente, que estava bem próximo, percebeu que algo de errado acontecia ali neste ônibus. Logo, os policiais militares viram os passageiros assustados, gritando pelas janelas, e perceberam o momento que os três saíram correndo na Avenida. Os policiais, com a experiência, conseguiram realizar a captura. Apreenderam todos os três. Eu digo, aprenderam, porque os três são adolescentes. Uma menina de apenas 13 anos de idade, envolvida na ação criminosa. E os outros dois adolescentes, com a faixa etária entre 16 e 17 anos. Todo o procedimento foi conduzido até esta delegacia, que no caso é a delegacia que atende ocorrências envolvendo adolescentes, a delegacia da criança e do adolescente, no bairro São Gerardo, aqui em Fortaleza, onde o procedimento foi apresentado no final da tarde, já também entrando no início da noite, da data de hoje. Os três menores foram ouvidos aqui no local, e em seguida eles vão permanecer realmente apreendidos. A polícia militar conseguiu rapidamente, além de capturar os três envolvidos na ação criminosa, a polícia conseguiu recuperar alguns objetos que foram levados na ação criminosa dentro do coletivo de linha 53. A gente conseguiu, inclusive, uma imagem que foi tirada no momento desta situação, feita pela polícia militar, onde mostra os objetos que foram recuperados nesta ação criminosa.